Pra que chorar, beber, caminhar, essa vez, lá, eu vou mostrar Eu te sinto mesmo, assim como você, meu pessimismo Pra que é mais que o meu, que é bom a vida dar, beber, comer, comer, comer E poder de ir ao mesmo tempo, não tem nada É bom a vida dar, beber, comer, comer, comer E poder de ir ao mesmo tempo, não tem nada É bom a vida dar, beber, comer, comer, comer A glória de toda a paz Em meu amor É de ti 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 Fabordando todo mal É de ti É de ti Verdade down hu Que é como a vida da Eu vou te dar Por esse milagre de você Não tem nada Que é como a vida da Eu vou te dar Você sabe o final Que eu canto aqui gritando Você sabe como é que é? Eu vou te dar Por favor A direita é que pega Eu sou Eu sou Uma filha de ferna Feita por gerão Eu sou Uma filha de ferna Feita por gerão Eu sou Eu sou Eu sou Uma filha de ferna Feita por gerão Eu sou na fulfilled Eu sou Tibe Obrigado.